Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer um projetinho diferente nós vamos tentar fazer aqui um testador de controles para o Nintendinho e para o Super NES ambos utilizam o circuito integrado 4021 é um shift register paralelo serial aqui o exemplo de fazer um controle dentro dele tem esse aí a gente já fez esse projeto uns circuitos integrados mas dessa vez a gente vai fazer com Arduino a gente colocar ali no display a saída o resultado vamos colocar aqui o nosso display como a gente sempre faz os pininhos ali eu virei o Arduino e o nosso shift register 4021 para ele ser controlado a gente utiliza o data o strobo e o clock são os três pinos de saída mais o positivo e negativo são os cinco fios padrões aí do controle do Nintendo belezinha aqui eu vou colocar resistores tipo up porque eu sei precisa estar em positivo joinha todo esse lado do shift registra simboliza o controle só tem isso dentro dele esses fios aqui separam ele do nosso testador vou colocar os botões de cima abaixo esquerda direita ab select e start ok e é isso aí vamos agora para o nosso código para o sketch e de cara vamos incluir o liquid crystal.h biblioteca para controlar o o lcd vamos criar o nosso objeto lcd e passar aqui os pinos como parâmetro de a zero até a cinco a gente já tá acostumado aí a fazer inclusive fizemos o tutorial passado das memórias Epron vamos iniciar aqui o nosso texto lcd com lcd.begin 16 por dois e vamos testar utilizando o print ok se eu escrever um texto aqui teste control só para gente brincar aqui o joia joia coloquei ali no arduino já tá funcionando teste control esse aqui é baba né esse testador aqui não tem nada de útil é só para gente brincar mesmo pessoal praticar e entender um pouco mais sobre eletrônica digital aqui eu vou colocar os pinos de entrada e saída é o data o o estrobo e o clóquio belezinha pino zero pino um e pino dois beleza se eu preparar eles aqui como entrada o data vai ser input underline pull up não precisa por aquele resistorzinho e os demais vão vão estar como saída o nosso estrobo ele que confirma o envio dos dados output e o nosso croc que também é saída ele vai estar enviando pulsos para o controle para ele fazer a sincronia ok vamos criar uma função para fazer a leitura vou chamar aqui de readbyte ela é de tipo byte vai nos devolver um byte e o nosso bus porque bus bus de ônibus mesmo ao invés de ônibus com pessoas é com bits com uns e zeros por isso que eles chamam bugs eles vão trafegar ali na nossa linha de dados belezinha vamos criar a função aqui embaixo e tipo o byte redbyte ele vai ter uma variável chamada bus também lembrando que bus de cima e o de baixo são diferentes elas estão em ambientes diferentes tá dentro da função e o outro tá lá fora né como global belezinha vamos criar o sistema aqui para fazer a leitura dos dados que vão vir do controle primeiro a gente tem que seguir as instruções do CI e precisa que o estrobo esteja em zero para poder receber um valor e eu vou criar um laço for que vai contar até oito cada byte tem oito bits a gente vai ler um por um menosinha então aqui primeiro tenho que abaixar o clock clock vai estar em zero para receber o dado e vou adicionar o que vinha ali do data para o meu bus vai ser o primeiro passageiro aí eu espero 300 mili-segundos aqui é só para gente ver vou levantar o clock para confirmar o recebimento desse bit espero mais um tempo e vou fazer isso oito vezes depois que terminar a gente levanta o strobo para confirmar que recebeu os bits belezinha o byte completo finaliza aqui retornando o conteúdo o bus e tá aí a nossa função joia só que aqui ele vai receber um por um a deixa eu colar aqui eu queria a função em cima eu gosto de colocar aqui embaixo beleza dessa vez a gente vai utilizar o loop e vamos fazer a leitura da nossa função e guardar o resultado na variável bus ok eu acho que bus é com esse só mas assim fica mais legal agora é tarde belezinha bom agora a gente vai exibir o resultado com o lcd primeiro a gente limpa o lcd vamos preparar o cursor vou colocar ele aqui 00 vai ser o texto deixa eu catar o texto aqui em cima vai ficar no lado de cima do display test control vou setar o cursor para a linha de baixo onde a gente vai colocar o resultado joinha lcd ponto print eu simplesmente vou colocar o bus como resultado é um byte vamos testar para a gente ver ainda falta ainda falta muita coisa beleza ele vai contar oito vezes e depois dá um pulso no strobo aí ele devolve para a gente o valor só que inicialmente ele tem lixo né tem coisas na memória belezinha contou até oito devolveu o valor um porque eu pressionei o primeiro botão ali mas se eu pressionar os demais vai continuar enviando um ele só tá lendo um bit lembra que eu coloquei um sinal de mais lá né mais igual a saída a saída é um e devolvi um belezinha o bom saber que o nosso código tá funcionando beleza beleza o bus é mais ou menos isso aqui né é um byte com oito bits que podem estar ligados ou não então ele vai vir aqui vai catar o bit que é ligado ou não se eu pressionei o botão é um se eu não pressionei é zero e vai adicionar ali nosso bus só que assim não dá certo que vai estar sempre parecendo uns ali para isso a gente vai utilizar a instrução shift para a esquerda para a esquerda shift igual a um então ele vai pular o valor capturado uma casa para frente por exemplo eu vim aqui pressionei o botão o primeiro botão se eu pressionei é um então ele guarda um um ali na primeira casinha ele finaliza confirma e volta de novo agora ele vai fazer um shift e vai levar o um para frente agora a gente tem dez ok se eu pressionei o próximo botão ele vai passar a ser um vai confirmar vai voltar novamente vai empurrar os dois para frente jóia vai fazer isso oito vezes por exemplo aqui se ele recebeu um zero eu não pressionei o botão ele vai empurrar do mesmo jeito depois eu envio um um empurra do mesmo jeito e vai fazer isso até chegar no último até dar oito beleza por isso que o last for conta até oito finalizado aí lido os oito bits os oito botõezinhos lá do controle a gente confirma dando um pulso no strobo e envia o valor que foi capturado beleza deixa eu colocar tudo em zero aqui que se não vai bagunçar tanto faz eu colocar um zero só tudo isso aqui de zeros o valor é zero do mesmo jeito vamos testar para a gente ver como é que ficou aqui ainda falta belezinha ó tá contando aqui até oito ele tem um lixo né antes de começar a ler os botões aqui deu o número oito deixa eu tirar esse atraso aqui vou colocar o valor vou colocar cinco milissegundos aí ele vai fazer um teste meio que instantâneo belezinha ó se eu pressionar já dá um dois quatro oito tudo elevado a dois dezesseis trinta e dois sessenta e quatro e cento e vinte e oito belezinha assim ele leu todos os botões e deu valores diferentes para cada um deles eu também posso combinar os botões segurando um e pressionando o outro eu tenho valores diferentes no caso aqui tem o número três um mais dois e assim eu consigo identificar até as combinações belezinha então vamos criar uma função para poder traduzir esse resultado deixa eu criar ela aqui em cima vai ser de tipo void não tem retorno vou chamar ela de display vou colocar de maiúsculo porque display já existe de tipo byte vai receber o buzz também todos esses buzz são diferentes eles não se ligam entre si só quando eu envio eles pelo parâmetro agora de tipo void display recebe um byte com parâmetro é isso aí tudo de display eu vou colocar aqui dentro ok vai limpar o display vai exibir o text control e vai colocar o resultado aqui eu vou fazer um balai de gato eu vou shiftar o buzz primeiro por zero ou seja ele vai ficar onde está mesmo e vou verificar se esse bit que eu estou lendo é par ou ímpar se caso ele for ímpar ele vai exibir para a gente o left quer dizer que eu pressionei para a esquerda é um botãozinho de esquerda belezinha jóia jóia a gente já aprendeu sobre par ou ímpar e shift register em outros vídeos é bom pessoal dar uma olhada no canal que tem bastante coisa assim sobre operações binárias bom agora eu vou colocar os demais vou colocar o para cima e o para a esquerda belezinha é o número 0 1 e 2 só até aqui para a gente testar bom aqui em cima eu vou chamar a função display vou enviar o buzz com parâmetro ele vai ler o dado vai receber o dado e vai enviar ali para o display para a gente poder exibir vamos testar para a gente ver belezinha primeiro botão left o segundo up o de baixo right e o de baixo eu não fiz eu posso combinar left com qualquer outro left com right só que com right não vai dar certo porque não pode ir para a esquerda e direita ao mesmo tempo mas isso aí o videogame se vira belezinha colocar um espaço aqui e para poder não dar lixo de memória no começo da leitura já vou preparar o nosso strobo como 1 aí ele vai ignorar os primeiros dados joia isso aí vamos testar para ver se não tem lixo de memória deixa o botão ligado aqui deixa eu testar de novo joia não apareceu nada ok funcionou agora eu vou colocar os demais comandos para finalizar aí o nosso código do nosso programinha 3, 4, 5, 6 e 7 belezinha depois do right é o down para baixo e agora os botões o botão A botão B o Start e o Select se fosse o Super Nintendo era só duplicar se o pessoal quiser eu faço um vídeo dele também belezinha aliás o do Super Nintendo é o mesmo da Jama aqueles controladores de arcade vamos testar para a gente ver vamos ver se funciona test control left up right down botão A botão B Start e Select joia, joia se eu quiser combinar up com left up com right com down joia joia posso segurar todos os botões se eu quiser só que não vai aparecer tudo no display não vai caber tudo esse aqui é o testador a saída é simplesmente o Data Strobel Clock positivo e negativo e é isso aí belezinha está aqui o nosso código deixa eu arrumar ele aqui espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem estiver gostando dá um like no nosso canal se inscrevam quem for novo aí quem não for inscrito e até a próxima galera valeu tudo de bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto